Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Porque uma vez caiu lá no quintal de casa e se parti fogo não sobrou nem arma de mosquito Ora Chico, aquilo foi descuido do aviador E eu sei lá se o aviador vai descuidar comigo também Não vai acontecer nada É sim, eu tenho certeza que não acontecerá nada Mas gente, eu não andei nem de charrete, eu vou entrar nesse... eu não entro nada, de avião não vou Mas o importante é chegar no Rio sem demora, de avião não vou É muito raro um avião cair Mais raro é eu entrar dentro dele Olha gente, você quer saber de uma coisa? De avião eu não vou Tá vendo? Até que tá bom, né? Se é bom nada, eu vou saltar agora mesmo Fica quieto aí, ô O que é que eu quero saltar, ué? Fica quieto aí Ô moço, manda parar esse negócio que eu quero saltar O senhor está passando bem? Não senhor, eu estou passando muito mal Um momento, eu vou trazer um cafezinho pro senhor Eu não quero café nenhum, quero que esse negócio pare pra descer Agora não pode parar, se parar cai Ah, então não para não Manda seguir E que não pare nunca mais Por quê? Por que que eu fui salvar o trem? Por que que eu não deixei aquele povo cair no buraco? Buraco? Você quer jogar buraco? Quem é que quer jogar buraco? Buraco foi esse que eu me meti Eu vivia tão bem Tão bem que eu vivia, miserável, sem nada Sem casa, sem comida, sem nada Mas pelo menos vivia feliz Não, 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 não Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL